A cooperativa de créditos Cressol Triunfo promoveu no último sábado, dia 24 de setembro, no Madalusso, em Curitiba, uma cerimônia de premiação do Clube de Excelência Cressol. O prêmio é referente ao ano de 2020. É um momento de reconhecimento dos nossos colaboradores, que foi devido ao esforço, devido à dedicação de cada um atingindo suas metas e objetivos. E, infelizmente, devido à pandemia, a gente não pôde estar aqui no ano de 2020, mas nem por isso a gente deixou em branco. Hoje está aqui, podendo reconhecer a todos, essa equipe que produz esse grande resultado e, consequentemente, esse grande crescimento da nossa cooperativa. Para nós, a Cressol Triunfo, especialmente para a diretoria executiva, é um momento de muito orgulho para todos nós. Ver as nossas agências em destaque, que foram referência no ano de 2020, que atingiram todos os seus objetivos. Então, para nós, é uma imensa alegria esse momento de hoje. Principalmente o ano de 2020, que foi um ano bem turbulento para o cenário econômico brasileiro, mundial, principalmente para as empresas. E a Cressol sempre se destacou nesses momentos difíceis. E, graças a Deus, 2020, 2021 e 2022 estão sendo anos maravilhosos para a Cressol. Então, comemorar esse 2020 depois de uma pandemia, para nós, é um orgulho. E como sede administrativa, principalmente a Cressol Triunfo, coroar esse grande trabalho feito também pelas agências no decorrer desses anos. As agências da cidade de Castro, Contenda, Lapa, Palmeira e São Mateus do Sul foram premiadas pelo programa de reconhecimento que estimula o atingimento das metas do planejamento comercial, reconhecendo os esforços dos colaboradores de cada agência, com premiações, ações comerciais regionais, oportunidades de amadurecimento profissional e expansão do conhecimento. Conseguimos aumentar os nossos números, mesmo diante das dificuldades. E, em momento nenhum, no forte da pandemia, a gente deixou de amparar, de dar apoio ao nosso associado. Deixa a gente feliz e isso eu tenho que parabenizar essa minha equipe fantástica, que graças ao trabalho, ao esforço de cada um, a gente deu a volta por cima, né? E, com certeza, as coisas serão bem melhores, né? Com fé em Deus, com esperança e a mesma vontade, né? De termos os anos vindouros melhores. Além das cinco agências que foram destaque em 2020, três pessoas também foram evidenciadas. Os inspiradores do ano, a Letícia Martins Deina e o Felipe Guimarães como analistas administrativos e o Edilton Roberto Vellner Jr., como assessor de negócios, foram homenageados pela direção. Em seguida, os gerentes de cada agência premiada foram até o palco para receber o troféu e o PIN, que marca essa grande conquista. A primeira gerente foi a Priscila Iarec, da agência de Castro. Então, a gente sempre está correndo atrás de fazer negócios, de atender bem os cooperados. E o reconhecimento, ele acaba sendo muito bem visto por todos. A gente fica muito feliz de estar aqui hoje, compartilhando com todos os colaboradores da agência, com toda a cooperativa, essa premiação. Para nós é muito importante. Cristina Klenke é gerente da agência de contenda. Ela frisou o esforço diário para atingir as metas. É uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande poder estar aqui hoje, com a minha equipe toda reunida, comemorando, porque é uma conquista muito grande, né? A gente atingiu todas as metas, a gente sabe que a gente enfrenta desafios diários, né? Mas a gente conseguiu superar tudo e a gente está aí porque a gente mereceu, conseguiu essa vitória, né? A terceira agência premiada foi a da cidade de Lapa. A gerente, Angela Maria Teider, recebeu o prêmio para a sua equipe. É um orgulho imenso para nós, para mim como gerente da agência da Lapa, e para a nossa equipe estar comemorando os resultados obtidos, esses resultados alcançados com grande esforço e grande comprometimento de toda a equipe. Glenda Galã é gerente da agência de Palmeira. Ela falou do significado de receber esse prêmio. A gente estava esperando muito por esse momento. O Clube de Excelência, ele significa bastante para a agência, porque além de todos os nossos subjetivos, a gente consegue apresentar um resultado maior ainda. E essa noite a gente tem só que comemorar. Comemorar a agência nova e comemorar os resultados que a gente vem tendo durante muitos anos. E para fechar, a gerente Cassiane Nizer Dalcomune, da agência de São Mateus do Sul. Para nós é muito gratificante, né? Estar aqui nessa noite tão especial, que é o selo, né, de todo o trabalho que a gente vem realizando na cidade de São Mateus do Sul. É o segundo Clube de Excelência da nossa agência, né? O primeiro Clube de Excelência a gente conquistou em 2019, né? Era o primeiro ano da nossa agência. E a gente já conseguiu o primeiro selo do Clube de Excelência. E esse é o segundo. Uma alegria muito grande a gente estar aqui hoje novamente, né, comemorando tantas conquistas, tantas realizações. E a gente agradece toda a nossa equipe, né, e todos os nossos cooperados que acreditaram no nosso trabalho. Isso tudo é fruto de um grande trabalho que a nossa equipe vem desenvolvendo, as pessoas muito engajadas, né, os gerentes de agência conduzindo o trabalho com uma performance muito interessante, né, e conseguindo engajar as suas equipes para que, de fato, né, o trabalho seja realizado com uma grande excelência. Como diz o lema, né, é um Clube de Excelência, então é uma excelência para os nossos cooperados, a valorização deles, né, o reconhecimento pelo trabalho, pelo resultado que a Cooperativa Triunfo tem tido nos últimos anos. Então, parabéns a todos os nossos colaboradores, aos nossos gerentes e também a nossa direção, né, todo mundo está de parabéns. E é uma confraternização importante, né, que deve ser celebrada aí com todos os nossos colaboradores. Para a gente é muito gratificante estar aqui com várias pessoas das nossas agências, onde estamos comemorando a excelência dos nossos resultados, a excelência do nosso atendimento com o nosso cooperado. Então, essa é uma noite maravilhosa para a gente estar festejando com todos os colaboradores os resultados que a gente tem dentro da nossa cooperativa. Após a premiação, foi servido o jantar, e para fechar com um chave de ouro, teve um show especial da banda Up For You. E aí E aí E aí E aí E aí Nossa senhora!